Condomínio Residencial Porto São Pedro, um lugar único com arquitetura deslumbrante em meio à natureza e com infraestrutura completa. São mais de 200 mil metros quadrados de mata atlântica preservada, dois lagos e alto abastecimento de água potável. São apenas 202 lotes com mais de 40 mil metros quadrados de área de lazer. O empreendimento possui ainda um clube multiuso com piscinas, spa, fitness, cinema, teatro e seis quadras de esporte. Um cenário perfeito para você construir uma história especial junto à sua família. Condomínio Residencial Porto São Pedro, Rodovia Castelo Branco, quilômetro 85.